Bom, hoje é um tema que a gente está hoje muito discutido no Brasil, principalmente por causa das eleições e em função até da abertura da Copa, que xingaram a Dilma e aí começou uma discussão sobre elite, que existe uma elite branca no país que xingou a Dilma e toda aquela discussão de elite para cá, elite para lá, e aí o governo dizendo que ele é um governo dos pobres e não da elite e tal. E eu queria fazer uma discussão que é uma discussão do equilíbrio, quer dizer, de como é que eu acho que a antropologia cognitiva pode ajudar nessa discussão sobre elite, para a gente quebrar alguns mitos aí sobre elite e inclusive o que seria essa novidade do digital e essa história da não representação ou da representação, quem que me representa, quem que não me representa. Então, a gente vai trabalhar aí e se for aplicar essas coisas da antropologia cognitiva, as teorias, os conceitos, a gente vai ver aí o ser humano, e eu estou trabalhando agora com o homo sapiens, você vai ter três modelos de homo sapiens que eles, inclusive, convivem na mesma época como o nosso. Você tem o homo sapiens oral, você tem o homo sapiens escrito e você tem o homo sapiens digital. Obviamente que tem variações, eu até fiz lá ontem, eu estava trabalhando numa planilha que eu coloco as divisões no meio desses caminhos aí, que você tem o alfabeto, tem o impresso, no meio ali tem o rádio e a televisão que vão entrar. Mas, de qualquer maneira, esse é, grosso modo, é a divisão. E isso é uma novidade do ponto de vista das ciências sociais, ciências políticas, para a gente poder pensar essa questão da elite. Então, o que é que acontece? Se você colocar lá a idade média e você pegar o homo sapiens, ou você pegar as pessoas que trabalham com a oralidade, basicamente com a oralidade, a capacidade que uma pessoa que trabalha com oralidade de lidar com uma determinada complexidade é muito grande, é uma defasagem muito grande. Então, quando a gente começou a se desenvolver em termos de espécie e a gente começou a crescer, nós sentimos a necessidade da escrita justamente para lidar com essa complexidade. E junto com a escrita veio a matemática. Quer dizer, então, a capacidade que a gente tinha de se comunicar e fazer cálculo, ela tinha que aumentar. Porque se ela não aumentasse, o que ia acontecer? A gente ia começar a ter problemas complexos e que você não ia conseguir resolver. Então, você saiu da oralidade e você foi para a escrita. Então, você criou um ambiente cognitivo mais sofisticado, que é o ambiente cognitivo da escrita. Conforme essa complexidade foi aumentando ainda mais, a gente saiu da escrita e agora está no digital, que é basicamente a melhoria, a capacidade que a gente tem de trabalhar, de processar dados, de calcular quantidades maiores de dados e poder se comunicar de uma maneira melhor, poder se receber e transmitir de uma forma melhor. Então, existe aí uma relação entre, que vai entrar nessa discussão sobre elite, entre complexidade e capacidade cognitiva. Então, o que é que acontece? Uma pessoa que tem uma oralidade que não tem alfabetização, que ela não entrou na escrita, ela necessariamente vai ficar mais dependente das pessoas que têm essa possibilidade, que estão, digamos, num patamar cognitivo mais sofisticado. E aí eu vou só colocar, antes que as pessoas comecem a dizer que é preconceito, quero dizer que não é um preconceito. São três níveis de trabalho com a complexidade que você tem. Então, não é melhor ou pior. É simplesmente, se a pessoa estiver lá morando numa tribo, no meio lá da selva, o cara vai ter lá uma relação com a natureza, etc. Vai ter um mundo oral e ele vai resolver os problemas de uma maneira muito melhor do que chegar um nerd lá com o seu iPad, que não dá sinal e que não vai poder recarregar a bateria. Só que são duas situações diferentes. A complexidade daquela aldeia é uma, em termos de problemas a serem resolvidos, e a complexidade que o nerd tem de ver ver numa cidade de 6 milhões, 7, 8 ou 10 milhões de pessoas é outra. Então, cada um vai ter lá a sua capacidade cognitiva para resolver esses problemas, mais ou menos complexos. Então, o que eu quero colocar, e aí a gente vai começar a analisar isso na história, você vai botar na história e dizer o seguinte, que enquanto a escrita não se disseminou na sociedade, a partir de 1450, tem gente que fala em 1440, mas tudo bem, a partir do momento que a escrita se disseminou na sociedade, através do livro do papel impresso, a gente começou a criar um mundo muito mais, quer dizer, a gente começou a poder, de duas coisas, a gente começou a, primeiro, resolver os problemas complexos que já existiam, e começou a criar problemas mais complexos. começou a trabalhar com problemas mais complexos, porque a gente foi sofisticando as duas coisas que são básicas para a espécie, que é a matemática e os idiomas, as linguagens, as duas linguagens, na verdade, que a matemática é uma linguagem também. Então, a gente foi sofisticando essa linguagem. E aí, o que acontece? Essa sofisticação da linguagem foi permitindo às pessoas, as pessoas foram ganhando uma certa autonomia, uma certa autonomia enquanto pessoas. e elas foram, a partir daí, começando a querer um ambiente social mais compatível com esse modelo cognitivo que estava sendo criado. Então, a partir daí, começa o questionamento do poder do Papa e do Rei, porque o Papa e o Rei trabalhavam e eram fundamentais e importantes no mundo oral em que as pessoas tinham um determinado tipo de dependência daquelas lideranças. E, obviamente, o Rei e o Papa eram caras que tinham acesso à escrita, na sua maioria. Ou, pelo menos, tinham pessoas que estavam ali junto deles que tinham. Então, era como se fosse, assim, um... Bom dia! Era como se fosse, assim, uma espécie de formação específica que o cara ia ganhando. E eles se protegiam, protegiam acesso a esse tipo de linguagens mais sofisticadas que eles lidavam com os problemas mais complexos e criavam uma dependência das pessoas em relação àquela elite da época. Então, aquela elite da época era necessária porque as pessoas precisavam de alguém para lidar com esses problemas mais complexos. Então, jogava a responsabilidade para cima. Então, o Rei vai resolver os problemas, o Papa vai dar uma explicação geral das coisas e o Rei vai tentar resolver os problemas. Se não era o Rei, era o Senhor Federal. E esse pessoal tinha um tipo de formação que lidava com determinados problemas mais complexos e esses problemas mais complexos resolviam o problema de sobrevivência geral. Então, você criava uma dependência. Então, aquela elite era necessária. Quando você vai e começa a trabalhar com a escrita, uma série de coisas e aí a escrita impressa e as pessoas começam a poder ler, as pessoas vão se capacitando com o acesso à linguagem, tanto o português quanto a matemática e elas vão começando a poder lidar e ter um discernimento maior em relação a lidar com os problemas mais complexos. e elas vão começando aos poucos a se liberar da necessidade de ter aquele poder mais centralizado, fixo, o tempo todo, escolhido por Deus, etc, etc, para que pudesse fazer a organização da sociedade. E aí, o que vai acontecer? eles vão criar um modelo em que você faz o seguinte, você pega o rei, você dá uma esquartejada nele e todo mundo come um pedacinho do rei. Isso que a ideia é da república. A república é nós não precisamos de um rei fixo, cada um vai ter um pedacinho de rei dentro de si e num determinado momento vai escolher alguém que vai representar aquela pessoa. Não gostou, troca. Então, o que você faz? Você faz, a ideia da coisa era ter uma elite mais flexível, menos fixa. e isso, para você poder fazer esse modelo da república, isso é importante perceber que o modelo da república ele só foi possível justamente porque as pessoas começaram a poder lidar com situações mais complexas por elas mesmas. Elas começaram a poder ler o que elas queriam, elas começaram a ter uma visão da realidade múltipla, que não era aquela visão única que existia, fechada e elas começaram a escolher a visão que mais tinha a ver com elas. E aí começou a se definir as linhas políticas, as formas diferentes de pensar a solução dos problemas e a partir daí começou a se dividir as linhas políticas e tal e aí começou a se falar de república. Então, não dá para a gente pensar em democracia e república sem pensar que há uma necessidade que aquela população do Estado e os restos tenham pensado por esse independência. Por isso que aqui no Brasil todo mundo fala que o problema é educação, o problema é educação. O que as pessoas estão percebendo, e é um pouco isso que a gente está falando, é que quando você tem uma população mais oralizada, essa população oralizada é mais dependente de um líder mais centralizado. Ela repete o modelo pré-república. é o que você vai ver na América Latina toda. As pessoas por acesso da virtude da democracia, as pessoas tendem a escolher um líder mais centralizador, que tenha um discurso mais, que vai resolver os problemas mais imediatos, que vai tentar dar soluções mais rápidas para determinados problemas, e que vai também começar, e aí você tem a relação do líder com a população, alguém que vai por outro lado resolver alguns problemas que no modelo que estava antes, que não tinha voto, o que a gente não estava vendo aquele sofrimento todo. Então, aí a gente começa um processo, que é um processo no fundo de início da república para boa parte da população, que é o processo que aconteceu lá atrás. E agora a gente tem aqui, porque aí o pessoal vai falar, mas a pessoa tem acesso ao rádio e à televisão. Mas o rádio e à televisão é uma oralidade centralizada construída no século passado, que é muito similar a situação da Idade Média, quando você tinha também um discurso mais ou menos único da igreja, centralizado no Papa, e os padres iam fazer o Jornal Nacional das Seis nas missas. Ia lá falar com as pessoas, muita coisa era em latim, mas o sermão era para dar aquele recado, olha, é por aqui o caminho e tal, ele era um, ele era o guia que as pessoas tinham. Então, isso é uma coisa fundamental para a gente fazer algumas discussões. Uma, eu acho que é uma discussão filosófica, mais geral, que é uma discussão profunda, que é a questão da elite, da necessidade da elite. É possível viver numa sociedade sem elite? É possível viver numa sociedade em que não haja diferenças? Eu acho que quanto mais você for capacitando e sofisticando aquela população, mais aquela população vai ver a elite de igual para igual. Então, você vai reduzindo a distância entre o que a gente chama de elite e o que a gente chama de pessoas do cidadão comum. Então, você vai ver isso em alguns países nórdicos, você vai ver isso em alguns países que tem uma democracia mais consolidada, porque no Canadá, por exemplo, você tem uma coisa muito, quer dizer, não existe diferença entre a formação daquela elite e do cara que é chamado de elite e do cara que não é, do cara que escolhe. Então, eu acho que não tem essa diferença. Então, é mais próximo. Então, o cara se sente mais no direito de questionar se sente mais no direito de poder dizer que não está... Quer dizer, você vai sofisticar as discussões. E aí, eu estou falando de todo tipo de... Eu estou falando de todo tipo de... Elite. Eu estou falando da elite produtiva e da elite política que as pessoas podem, de alguma forma, questionar. As pessoas podem montar os seus negócios, as pessoas podem, teoricamente falando, estou dizendo que é exatamente assim, mas pode ser mais assim do que é aqui no Brasil, por exemplo. Então, essa discussão sobre elite, ela passa por uma formação, quer dizer, então, se você tiver um país, no meu caso, do Brasil, em que você tem uma população fortemente oral, se você não for atacar essa questão da oralidade, e essa questão da oralidade, ela passa. E aí, há um problema, porque você tem um gap de acesso às linguagens, não só às linguagens que a gente vai tendo no tempo passado, mas também já no tempo presente do digital, se você não faz isso e você não faz um esforço nessa direção, a tendência que a pessoa vai ter, e aí você tem a maioria dos votantes numa determinada direção, é sempre estar votando, se você continua com o voto obrigatório, se você continuar votando no modelo mais monárquico. Então você vai ver que toda a escolha desses países, então você tem uma forte estrutura oral, você tem um voto mais monárquico, que é a necessidade de ter uma liderança mais forte, que represente uma determinada possibilidade de complexidade. E, conforme você vai criando essa situação, você começa a ter problemas, porque você vai, você tem uma, uma, uma linha de raciocínio em termos de país, que vai sendo dada por um determinado perfil, né, que é, e aí, isso aí, entre aspas, vai fazer, a gente vai discutir que faz parte da democracia, né, mas isso aí tem um risco para a própria democracia, né, isso aí não é um, isso é um paradoxo, não é assim, agora, então você está propondo não ter mais democracia, não ter mais voto, não, eu estou dizendo que isso é um paradoxo, e a gente está enfrentando esse paradoxo, como é que a gente vai resolver esse paradoxo? É uma discussão sofisticada, porque o fato de você dizer que existe um paradoxo e o fato de você dizer que as pessoas que hoje são oralizadas votam de uma determinada maneira para o seu, para o tipo de elite que ele quer escolher, né, cria um problema, isso é um problema, é um dado real, então quando você estabelece qualquer proposta de política que você não tenha uma coisa emergencial para que coloque essas pessoas e que dê a essas pessoas, né, um ganho no sentido de sair da oralidade para poder ter mais autonomia, se você não trabalha nessa direção e de maneira forte como uma prioridade absoluta, você começa a ter problema, porque você vai começar a ter uma nova elite que vai representar essa oralidade e essa nova elite que vai representar essa oralidade necessariamente não é aquela elite que vai, que poderia ter um caminho mais sofisticado, né, então você vai começar a ter problemas mais adiante, então, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que a gente tem esse paradoxo, que a gente tem que trabalhar em cima desse paradoxo e que a discussão que a gente pode ter é que quando a gente coloca uma discussão do tipo as pessoas não querem elite, para você não ter elite, e aí que é uma coisa importante da gente perceber, para que você não tenha a necessidade de uma elite, digamos, mais distanciada, uma elite mais centralizada, você tem que criar condições para que as pessoas possam lidar com essa elite de uma maneira mais horizontal, então não adianta você falar que no Brasil você vai acabar com a elite, né, porque no fundo o que você vai fazer é substituir uma elite pela outra, porque o voto da oralidade sempre vai ser um voto à procura de uma elite mais centralizadora, e aí o que que acontece? Se você não for essa elite mais centralizadora, você acaba não ganhando eleição, e aí você tende a fazer isso, porque aconteceu com o Lula, ele falou, vota classe média é caro, eu vou caminhar para o povão, então começou a falar diretamente para o povão e virou essa elite centralizadora, só quando as pessoas me falam assim, ah, isso aqui o Brasil é um capitalismo de Estado, não, eu acho que o Brasil do ponto de vista da antropologia cognitiva, né, ela é uma monarquia é um tipo de monarquia republicana que cada vez mais o presidente vai ganhando superpoderes, né, e que vai se estabelecendo num determinado parâmetro em que você começa a ter problema nessa direção, então quando a gente fala de criar uma república digital, quando a gente começa a falar de república digital e a gente fala de uma alternativa para a gente sair desse sufoco, o movimento, o movimento da república digital, a base desse movimento é compreender que nós precisamos atacar diretamente a oralidade, a incapacidade das pessoas lidarem com problemas complexos, essa que é a questão, né, quando a gente fala de educação, que tipo de educação que a gente está falando? A gente está falando de capacitar as pessoas para lidar com problemas cada vez mais complexos, porque a partir daí ela vai começar a poder tomar decisões mais complexas e a partir daí ela vai começar a se depender de uma liderança mais centralizadora e eu tenho trabalhado com essa ideia de que para que a gente possa fazer e a gente tem um problema de timing aí, né, então a gente vai ter que fazer um trabalho de qualquer partido, qualquer movimento, eu não estou falando de partido, isso aí é o ato falho, né, mas qualquer movimento que a gente vai ter no sentido de trabalhar numa república digital é dar ferramentas para a população para que ela possa lidar com problemas mais complexos, isso significa o digital. O Brasil vai ter que fazer uma opção e isso aí é uma decisão que a gente vai ter que ter estratégica, a gente vai ter que fazer uma opção de pular de certa forma a escrita, né, aí você vai dizer ah, mas peraí, eu falo, olha só, a escrita vai vir como um subproduto, o que eu acho que a gente tem que tentar trabalhar é criar as condições necessárias para que a gente possa, onde é, para que a gente possa começar a dar para essa população oralizada as ferramentas mais sofisticadas que a gente tem hoje, né, em termos de comunicação e de linguagem, então tem que ser um processo radical de inclusão digital, mas tem que ser radical, uma inclusão digital radicalizada, né, e que as pessoas tenham acesso aos computadores, que as pessoas tenham acesso, né, a poder lidar com essas ferramentas, porque isso tem mudanças que são mudanças automáticas do cérebro quando a pessoa começa a trabalhar isso, mas vamos criar aqui no país alguma coisa meio híbrida, que a gente não sabe bem o que vai ser, vai ser um homo sapiens oralizado digital, que é o que aconteceu com o Orkut, né, um oralizado digital, mas isso tem que ter um projeto educativo aí, não é só fazer uma coisa de distribuir computador, tem que ter um projeto educativo, e esse projeto educativo já tem alguns sinais que o pessoal da Univesp TV, por exemplo, colocando aulas, né, então a gente tem que começar a pensar toda essa discussão que a gente faz, que a gente precisa trabalhar com mais educação, a gente precisa trabalhar com mais educação, né, na verdade, o que a gente está chamando de educação é lidar com problemas complexos, é dar as ferramentas, e aí a escola que a gente tem hoje não é uma escola que trabalha com problemas, para sofisticar os problemas complexos, é uma escola que tem a ver com os ambientes passados, que era um mundo muito mais, menos complexo do que a gente tem hoje, né, então a escola que a gente formava as pessoas, era uma escola que você passava não sei quanto tempo trabalhando os assuntos para a pessoa ir resolver o problema depois, agora você não tem mais tempo para fazer isso, a pessoa já tem que começar desde o primeiro momento que ele entra na escola a ser colocada em torno de problemas, ir resolvendo esses problemas, então tem que ter um eixo educativo em torno de problemas, que você vai colocando problemas mais simples, os mais complexos, e vai usando a internet, usando os celulares, usando todas essas ferramentas que a gente tem, para que a pessoa possa ir escutando em vez de estar lendo, escutando e resolvendo seus problemas e caminhando nessa direção, e aí você vai começar a fazer uma inclusão social, né, em que você vai criando mais autonomia para as pessoas para que ela possa começar a ter um voto mais qualitativo em torno daquela necessidade que ela tem de uma elite mais centralizadora, e aí você vai criar essa autonomia. Então, um movimento é um movimento de médio e longo prazo, né, e por isso que eu digo que o movimento da República Digital não pode ser um partido, porque ele não pode entrar nessa lógica que a gente tem hoje, é simplesmente um movimento que vai ter algumas diretrizes básicas e vai tentar garantir em todas as situações que essas diretrizes sejam colocadas, né, que é a capacitação das pessoas. Cada vez mais gente vai resolver problemas complexos através do digital, né, para a criação de uma República mais, em que as pessoas possam, através da internet, poder tomar mais decisões com mais complexidade, com mais diversidade, e não esse modelo fechado que a gente tem hoje. Então, essa é uma primeira discussão que a gente está entrando aí para a gente começar a discutir essa questão. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.